O lançamento contou com a presença de lideranças do agronegócio, representantes dos órgãos governamentais envolvidos no concurso como o IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural e Secretaria de Estado da Agricultura e ainda a da gestão pública, a exemplo do prefeito, anfitrião Marciano Votri. Produzimos anualmente 25 milhões de litros de leite, então isso também é importante a nível de região, mas principalmente a nível de municípios também, porque toda a base econômica dos municípios menores da região sudoeste são muito parecidas e quando nós produzimos informações consistentes, nós podemos irradiar para toda uma região produzindo uma melhoria no ganho do sistema produtivo como um todo. Este ano, o concurso que era entre os 15 municípios da Regional de Pato Branco foi ampliado para as demais regionais do sudoeste, Francisco Beltrão e dois vizinhos. Produtores dos 42 municípios podem participar. O produtor que ele quiser se inscrever, ele pode entrar em contato com os escritórios de IDR. Nós vamos estar indo lá, coletando o material, medindo vários índices, vários tópicos, várias variáveis a nível de silo, como compactação. A gente mede também a parte de granulometria com a peneira penestate, temperatura de silo. Coletamos a amostra que vai embalada para a Exalc, onde é feita a análise bromatológica e depois nós trazemos um resultado para o produtor. Onde ele tem a possibilidade, então, de saber como está a silagem que ele produz e quais os pontos que ele pode melhorar. As experiências anteriores já provam que o objetivo do concurso está sendo alcançado. O principal objetivo é que o produtor melhore a qualidade da sua silagem. É um alimento que ele está presente hoje, tanto em propriedades que trabalham a pasto, como em propriedades que trabalham com animais confinados. Então, muito raramente você hoje encontra uma propriedade que não trabalhe com silagem. As vencedoras do quarto concurso realizado em 2022, as irmãs Edneia Balzan e Rosicleia Balzan-Broco, prestigiaram o lançamento. A gente investiu no milho, na adubação, a terra bem corrigida, bem trabalhada. O testemunho das irmãs que trabalham unidas vai além do investimento em insumos e tecnologia. Muito amor e carinho, dedicação. E sempre seguir certinho, porque acertemos na época de colher, para fazer a silagem e tudo. Mas o mais importante é trabalhar com amor. Obrigado.